Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Kriffer e hoje falaremos do nosso Calibrador Acústico Digital CR2 Plus. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. O Calibrador Acústico CR2 Plus é utilizado para a aferição de áudio dosímetros e sonômetros com microfones de meia polegada. É um dispositivo portátil que se destaca pelo design moderno, display digital e um acabamento exclusivo em soft touch. Ainda possui o diferencial da sua bateria interna recarregável, eliminando a utilização de pilhas descartáveis, diminuindo a necessidade de manutenções e proporcionando uma autonomia maior ao usuário. O Calibrador é fundamental para análises de ruído pessoal e também avaliações ambientais, já que suas normas exigem a calibração no início e no fim de cada medição. E caso você já tenha se perguntado alguma vez por que a grande maioria dos calibradores trabalham sempre na frequência de 1000 Hz e também 94 e 114 dB, isto se deve porque quando falamos em ponderação de frequência, 1000 Hz é onde a curva de frequência A, C e Z se encontram. Quanto ao nível nominal 94 dB, equivale a 1 Pa, já 114 dB vale 10 vezes mais, dessa forma equivale a 10 Pa. 2. Agora vamos falar da operação do nosso Calibrador Acústico Digital CR2 Plus. Para ligar o equipamento basta pressionar uma vez o botão em laranja. O equipamento será acionado com um nível nominal de 114 dB. Pressionando novamente o mesmo botão, agora o nível nominal passa a ser 94 dB. E para desligar, eu pressionaria ele por 3 segundos e ele se desligaria. Então o mesmo botão aciona, alterna entre os níveis nominais e também desliga o equipamento quando ele é pressionado por 3 segundos. Conforme abordamos anteriormente, em cada medição deve ser feita a calibração inicial e final, tanto para avaliação de ruído pessoal quanto avaliação de ruído ambiental. Junto aqui agora eu tenho o Octava Plus, nosso sonômetro digital. Para operar ele e fazer a calibração inicial, vou pressionar aqui o botão de acionamento, o botão que liga e desliga. Ele vai ligar, vai mostrar a versão do firmware. Para que eu possa fazer a avaliação, eu pressiono o botão de seleção 3 segundos. Aqui vou no menu de ensaio e vou no mesmo menu aqui já em iniciar. Pressiono mais uma vez. E eu vou selecionar essa primeira opção aqui em negrito, onde tem o fundo escuro. Pré-ajustar. Para dar início a calibração do nosso sonômetro Octava Plus. Confirmo. Vou indicar ao meu sonômetro o nível do calibrador de áudio. Aqui tanto faz se eu calibrar em 94 ou 114. Eu vou colocar aqui em 94 dB. Então eu diminuo com a seta para baixo, eu pressiono até chegar em 94 dB. Ou conforme a descrição do meu calibrador, do certificado de calibração do meu calibrador. 94 dB, cheguei. Antes de confirmar, aí sim eu vou ligar agora o meu calibrador. Pressiono novamente para selecionar 94 dB. E vou acoplar agora o calibrador no meu sonômetro. Aqui devemos ter um cuidado, bastante atenção na hora de conectar o microfone ao nosso calibrador. Eu vou conectar o calibrador e empurrar até o fim do calibrador. Isso deve se repetir também na calibração final. Então eu tenho aqui o meu calibrador conectado ao microfone junto ao pré-amplificador do nosso sonômetro. Que ainda se encontra aqui em 94 dB. Agora, caso o nível de ruído do nosso sonômetro fosse diferente de 94 dB, que é o que está indicando pelo calibrador, ele automaticamente corrigiria ajustado em 94 dB. O equipamento está pronto. Eu devo ter bastante cuidado para remover agora o microfone do calibrador. Puxo ele, desligo ele pressionando o botão de desligar. Colocaria aqui o protetor de vento e colocaria em continuar. E confirmaria no botão de seleção. Então, é dessa forma que utilizamos o nosso calibrador CR2 Plus. Agora que você já conhece o nosso calibrador, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site. Gostou do vídeo? Curta e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.